Fala galera, beleza? Boa tarde pra vocês, bem-vindos a mais um episódio do canal da SP Customs Estamos hoje aqui na granja, na garagem, vamos falar sobre esse carinha aqui, tá? Hoje São Pedro deu uma atrapalhada nos planos que eu tinha pra esse episódio, mas vamos lá Olha lá, o carinha já tá aqui E aí? Gente fina! Seguinte Vamos funcionar o bichão, certeza Tô dando uma olhada geral aqui no carro Ver o que que eu preciso fazer de ajustinho, né? Um parafusinho ali, um negocinho ali, um encaixinho ali Dá uma olhada Quando eu fui fazer a tapeçaria do carro, eu tinha pensado em fazer o forro do painel ali na frente, embaixo, né? Eu digo, ali em cima do chapéu de Napoleão Aí fiquei meio assim, falei, deixa pintar e tal, mas eu tô vendo aqui Capaz que eu faço uma forraçãozinha ali na frente Dá uma pensada nisso Eu tava vendo que os bancos estão um pouquinho bambos e na verdade não é no trilho, né? Eles tem ali um forração originalzinho aqui, cara, desses bancos, né? Até fotografei e fiz um filme De um cara que tá restaurando um cadrão lá nos Estados Unidos O cara me pediu, cara, me faz um vídeo aí dessa estrutura dos bancos Que ela é mais alta mesmo Por isso a altura do para-brisa é um pouco maior Nos cadrões originais também Então a folga tá aqui, ó Nesse carinha aqui, ó Então vou bolar aqui um esquema melhor pra fixar os bancos Tá bem sujo o carro, né? Eu peguei e o Marcos falou Tel, quer levar o carro? Mas eu não lavei Eu falei, não Marcos, vou levar assim mesmo Já vou agilizando Depois eu me viro pra fazer uma limpeza geral nele aqui na garagem, né? As rodas super sujas também Isso aqui vai voltar a brilhar muito daqui a pouco Preciso ver o lance de fixar aqui os bancos traseiros, né? Esse aqui ele vai fixado com parafusos Esse aqui eu vou fixar provavelmente com uma boa dupla face Né, ó Com a bateria aqui Certinho Fixar aqui o suporte do extintor de incêndio ali na frente Só que assim, é isso Tomar a decisão primeiro aqui se eu vou fazer essa forração ali ou não E é isso Já vou levar agora também essa borracha aqui Pra colocar uma outra borracha mais legal Aí eu já vou medir direitinho o comprimento dela E já levo até a casa da borracha pra gente ter o modelo, né? Ter a largura do encaixe ali no... No suporte aqui do para-brisa Uma pinceladinha ali no preto Trocar esse parafuso aqui que tá um pouquinho solto Eu até tirei ele Aqui ele tá errado Ele pega a rosca Mas na hora de dar o aperto final ele tá pulando Então tá errado isso Eu vou levar uma amostra desse aqui também Pra ver se eu pego uma porquinha lá Mas é isso Aqui tá precisando de uma boa limpeza Né? Vamos ter que passar com o carro na elétrica também Pra fazer mais uma ou duas coisinhas que precisa fazer Mas é isso galera O que tá pegando aqui É justamente O lance da documentação Então eu preciso fazer vários vai-e-vens pro carro Só que As placas ainda não ficaram prontas Acabei de conseguir Conseguimos cadastrar o motor Finalmente aí três meses Pra conseguir E agora é isso Mudança de cor no documento Porque esse carro era azul Mas já tá saindo a documentação Aí é colocar as placas Aí eu posso Ir rodando com ele pra lá e pra cá É tudo coisa de jogo rápido Né? Eu vou fazer aqui mesmo O lance do filtro aqui de combustível Que foi colocado aqui Tá ali Passaram lá pra baixo Que legal isso né cara Como dá gosto de ver essas coisas Tá vendo o filtro aqui Nada a ver né Colocar ele lá pra baixo Eu vi que o chicote Lá do Aqui da elétrica também Tá muito baixo Lá ó Subi-lo Vou pintar o Essa peça aqui também Tá feia Opa desculpa aí Mas é isso Tudo limpeza E é isso aí Vou aproveitar Eu ia aguardar uma Uma surpresa Decidi Mas vou falar pra vocês Mais um detalhe do carro Vindo aí Só houve um desentendimento Aqui com o vendedor Infelizmente Porque era pra vir por Sedex Tá vindo por PAC Demora um tempinho Pra vir lá do Da região dos lagos Lá no Rio de Janeiro Seguinte O que que eu tô usando aqui ó Eu tô usando um Contagiros de época Da Bird Espetacular Tá tudo ligado Mas Os fios estão todos prontos Mas ainda não liguei Estão pendurados aqui Só o que acontece Eu vou Colocar Consegui comprar aqui Fiz um negócio legal Em dois Manômetros Cara De temperatura E pressão Do óleo Originais Da Puma 73 Então Eu vou Restaurar Na verdade Acho que vai mais Uma limpeza E eu vou Trocar os aros Pretos Originais Pelos aros Cromados Tá Igual esse aqui E aqui Isso aqui Aqui vira um suporte Com os três Manômetros Então Em vez de um Eu vou ter O Contagiros Aqui Vou ter Pressão E temperatura De óleo Originais Da Puma Vai ficar Um negocinho Bem Legal Aqui Uma coifa nova Ali Encaixar direitinho Tá super Empoeirado E aí Vamos lá Vamos funcionar Esse bicho Aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí? Nossa. O bug aqui vai andar, viu? Mas é isso, tem que funcionar, tem que andar com o carro, testar. Sobrou pedal pra caramba ali ainda, cara. Nossa, isso aqui... Gostoso de andar isso aqui, hein? Tá vendo aqui, ó? Fazer uma pintura legal aqui. Um poeiradão. Isso aqui é luz de placa. Sensacional. Isso aí, de volta aqui na RWD. Cedinho. Bom, tô com o radiador do carro aqui, ó. Comprei aqui os dois coxinhos laterais que vão aqui, certo? Ó. Maravilha. Deixa quieto aqui pra gente trabalhar nele outro dia. E vamos nos concentrar no Opala. Trouxe aqui 20 litros de álcool, tá? Fala, Betão. Feliz, né? Bom, seguinte, ó. Aqui. O Daniel já deu uma adiantada aqui na parte de alternador. Já colocou a tampa aqui também, colou a junta, tudo certinho. Isso aí. Vamos funcionar o carro agora sem água. Até ele atingir 50 graus. Depois a gente desliga. É isso aí, cara. Tô olhando aqui. Vontade de andar com o carro, né? Ainda não deu tempo essa semana de levar a lâmina da cromeação. Tá separadinha lá. Vamos ver se amanhã ou sexta-feira eu consigo levar. O carrinho precisando de uma bela limpeza, né? Impressionante. Mas é isso aí. Vamos que vamos, tá? Tem que ter a mão na massa aqui. Vamos ver se a gente ronca esse bicho aqui. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, hein? Tá quase. Tudo fixado aqui já. Agora é só o Daniel conferir a abertura das velas ali. Colocar as velas de volta. Ligar os cabos. Já completamos o tanque ali. Botamos ali 20 litros de álcool. Isso aí. Vai que vai. Já já ronca, hein? Voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tirou a tampa de válvulas aqui. Fizemos um repasse na regulagem das válvulas. Folgamos um pouquinho mais aqui. Bora lá. Vamos ver o que acontece. Isso aí galera, bom, aquela coisa que faz parte, infelizmente a gente não vai conseguir roncar, o carro ele pega, mas está falhando aqui, então o que a gente vai fazer? Vamos repassar de novo a regulagem de válvulas, vamos fazer uma limpeza aqui da Weber, vamos fazer uma limpeza também, vamos tirar ali as mangueiras do dosador aqui, vamos ver se não está todo engripado aí, tudo com gel de álcool velho, mas infelizmente hoje eu já fiquei sem tempo aqui para acompanhar essa jornada, mas é isso aí, ele já funcionou de certa forma, mas temos que repassar tudo aí de novo e ver o que está acontecendo, certo? É isso aí, faz parte, queria ter roncado aqui o carro hoje para esse episódio, mas vai ficar para a próxima, preciso sair correndo agora, já está no meu horário, levar o Daniel até em casa para pegar o carro dele, hoje era rodízio dele, a gente veio para cá mais cedo, é isso aí, faz parte, logo mais está roncando, certo? Então é isso aí, compromisso, tenho que avaliar um carro agora, longe para caramba, depois passar na autopeça para comprar algumas peças lá para o buggy, amanhã de manhã a gente vai estar lá na garagem, mexendo um pouquinho no buggy e mexendo também no Fusca 77, vamos sangrar os freios dele, apertar os cubos de roda traseiro, colocar as pupilhas lá, certo? Então é isso aí, bom, é isso aí, fogo né? Vontade de dar um rolê, cara, mas é isso aí, bom, galera, brigadão aí pela audiência, vamos que vamos, até o próximo episódio, por favor, se inscrevam no canal, galera, deixem seu like aí, vamos fortalecer, fazer isso aí crescer, beleza? Bora, até a próxima, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho